Eu tinha certeza que esse dia chegaria, a verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da rede povo de comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Oi, Ana. Oi, Ana. Cadê o morado novo? Coisa mais lindinha da tia. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. É, eu achei que você nem vinha. É meu sobrinho. Ah. E é Natal. E, ó, eu vacinei. Ah, que bom. Chega de perder gente na família, né? Chega. Daqui pra frente, só Natal junto, hein? Olha, mulher, né? Minha coisa mais linda. Olha, tem meus olhos. Não tem, mano. Quero ver o novo dia, o Brasil e o só povo. Movimento Nacional pela Vacinação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro de 2023 e o Jornal PT Brasil está no ar com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje nós vamos reapresentar a entrevista com o deputado federal pelo PT do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, sobre a CPMI do golpe. Também sobre a CPMI do golpe, mas sobre a votação do relatório final, tem a entrevista com o Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. E tem também a entrevista sobre a conferência eleitoral do PT com o secretário nacional de comunicação do partido, deputado federal Gilmar Tato. E agora a gente vai mudar rapidamente de assunto para aproveitar também sua presença aqui. Ontem teve sessão da CPMI do golpe e ela também já está caminhando para o seu desfecho. Eu queria um comentário de como é que está até agora, como é que foi a sessão de ontem. Ontem a reunião foi extremamente enfraquecida porque teve uma decisão do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal dizendo para a testemunha não ir. Isso enfraquece a comissão. Isso impede a gente de investigar. E olha só como a oposição é. A oposição tinha acusado o governo de ter sequestrado a comissão. Quando na verdade quem mais atrapalha a comissão são os bolsonaristas. Ou os ministros indicados por Bolsonaro com decisões questionáveis sobre o andamento dos trabalhos. A gente já está na reta final. O presidente Arthur Maia sinalizou que quer encerrar a CPI até o dia 17 de outubro. E eu considero que foi extremamente positiva a atuação da CPI nesse período. A CPI é uma investigação política e pública. Ela deu muita publicidade. Graças ao trabalho da CPI nós colocamos na ordem do dia a investigação dos fatos do dia 8. Esse assunto já estava quase que morrendo na sociedade. Então quando a CPI investiga, bota muita luz, dá muito desdobramento. Então a gente tem certeza que boa parte do que aconteceu depois, como por exemplo a delação do Mauro Cid, veio em função da CPI. E o Mauro Cid ele era o ajudante de ordem do Bolsonaro. Ele viu tudo, ouviu tudo, sabe exatamente todas as tentativas de golpes que aconteceram. Fez a delação premiada. E a lógica da delação premiada é que a gente pega um peixe pequeno e ele tem que denunciar um peixe grande. Alguém que está acima dele. A pergunta que nós fazemos para o Brasil todo é, ele é ajudante de ordem do presidente. Ele cumpria a ordem de quem? Quais eram as ordens que o Bolsonaro dava para ele? Ele mexia com o dinheiro em espécie? Ele fraudou o cartão de vacinação? E a questão da joia? E a minuta golpista? E o estímulo para os acampamentos virarem celeiro de terrorista? Então isso tudo foi investigado na CPI. Então eu tenho convicção de que nós ajudamos bastante nessa investigação. Deputado, e a gente já tem condenações também, emblemático pelo STF, 17 anos de condenação para aquele réu. Eu queria sua avaliação sobre também essas repercussões no judiciário. E tem que ser assim, tem que ter penas duras, tem que ser severa na punição porque o crime foi muito grave. A tese da oposição na CPI era, não, eram umas velhinhas que estavam se manifestando e um ou outro se cedeu. Não foi nada disso, foi uma tentativa de golpe de Estado. No julgamento a gente viu o papel ridículo de alguns advogados. Em vez de fazer a defesa técnica dos seus clientes, optaram por fazer discursos políticos e muitos rasos, muito fracos, inclusive culturalmente. E eu vi alguns momentos importantes, como eu vi um ministro supremo dizer, olha, a sua cadeira não estava aqui no plenário, estava lá na rua. Não existia plenário. Esses vândalos, esses terroristas, eles achavam que quebrar a janela, quebrar a parede significava romper as nossas instituições. E as nossas instituições mostraram que são mais fortes do que cimento e tijolo. E o objetivo deles era claro, era depor o mandato, depor o governo legitimamente eleito do presidente Lula. Eles queriam interromper de toda e qualquer forma o governo recém-eleito. E o que eu fico mais feliz é que agora, a gente já no nono mês de governo, a gente vê que os prognósticos da oposição não se confirmam, que o Brasil está no caminho certo, no caminho de união. O Brasil volta a ter protagonismo internacional. Essa viagem do presidente Lula a Nova York é mais um exemplo disso. Há um caminho por uma unidade, que é diferente de unanimidade, ninguém quer unanimidade, mas há uma união política, a gente dialogando com o centro democrático, isolando os radicais, isolando os negacionistas, porque quem nega a ciência, quem nega a estatística, quem nega a vida, quem nega a democracia, com esse eu não quero nem papo. Agora, com o centro democrático, que eventualmente eu divirjo um ponto da política econômica ou de um ponto na pauta dos costumes, não vejo problema. Então, a pauta que preocupa o governo é a retomada da economia, redução da taxa de juros, é mais emprego para quem mais precisa, as políticas sociais sendo recuperadas, Minha Casa Minha Vida, garantia do Bolsa Família, salário mínimo acima da inflação, preço do combustível controlado. Então, assim, eu estou absolutamente satisfeito que o golpe foi frustrado, a apuração das responsabilidades está acontecendo e o governo do presidente Lula começou com a bola toda. Maravilha, deputado. A gente estava aqui falando exatamente dessa questão da CPMI. Ontem foi a votação do relatório final, apresentado pela relatora. Eu queria uma avaliação do senhor, desse texto final. Ele cumpre esse papel de dar uma resposta à sociedade que acompanhou esse ataque à democracia? Com certeza. É um relatório muito denso, um relatório com muitos indícios de que houve, de fato, o golpe e muitas provas de que houve a tentativa de golpe, melhor dizendo. Felizmente, o golpe fracassou. Mas, olha, foi por pouco, viu? E eu acho que o relatório vai mostrar isso. Houve toda uma coordenação para que o golpe pudesse ser realizado em algum momento em que o governo Bolsonaro se fazia no Brasil. E isso vem desde o início. Eu costumo dizer que até antes. Vamos lembrar que o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, antes do pai tomar posse, ele dizia que se o Supremo Tribunal Federal fosse um empecilho, podia ser fechado com um cabo, dois soldados e um jipe. Então, ele já tinha uma concepção autoritária. E o Bolsonaro formou em torno de si um núcleo duro, que era para preservar o governo dele com viés autoritário e custasse o que custasse. E é isso que ele foi construindo durante todo o processo. O ataque às urnas eletrônicas, o ataque à democracia, o ataque ao Supremo. Isso era constante no Bolsonaro. Eu acho que o marco disso é o 7 de setembro de 2021, onde, em comemoração da independência, ele colocou os seus apoiadores mais radicais, um ato muito violento. Em Brasília, quase nós não conseguimos dormir com medo do que aconteceria no dia seguinte, no dia 7. Foi quando ele chamou o Alexandre Moura de canalha e disse que não aceitaria mais decisões do Supremo. Acho que, a partir daí, os ataques foram constantes. E esse núcleo duro foi, então, vendo como fazer com que as eleições fossem desmoralizadas. Teve reunião com os embaixadores. E aí vai uma série de ações que eles fizeram, de ataque às urnas eletrônicas, de ataque a todo esse procedimento. E quando o Bolsonaro perde as eleições, aliás, antes de perder, no segundo turno, já tentou fazer com que houvesse fraude eleitoral através da Polícia Rodoviária Federal, para que os nordestinos não votassem, que era a maior base eleitoral do presidente Lula. E depois que ele perde as eleições, eles tentaram de tudo. A ideia era ter um estupim que pudesse forçar as Forças Armadas a entrar no processo golpista. Por isso, eles foram para a frente dos quartéis, ocuparam as estradas, tentaram colocar bomba no aeroporto de Brasília. No dia 12 da diplomação, queimaram o ônibus, tentaram invadir a seda da Polícia Federal. Tudo era isso, vamos fazer um estupim e com isso chamar as Forças Armadas. E ele apresentou aos comandantes das Forças Armadas uma minuta do golpe, que era uma garantia da lei e da ordem. Então, isso na delação do Mauro Cidio ficou claro. Então, quando a gente vai somando as coisas, você vê que foi um risco enorme. Ele trabalhou essa massa de pessoas para poder desacreditar as eleições e radicalizar o processo. Talvez um ponto que mostrou isso muito claro na CPMI foi a ida do hacker. A deputada Carla Zambelli, que está indiciada também, faz contato com o hacker, propõe ao hacker fingir que as urnas eram falsas. Fazer uma urna fake, onde você votaria na cabeça deles 22 e sairia 13. E aí ele demonstraria que houve fraude, que a urna era fraudável. E o hacker tomou café da manhã com o Bolsonaro, que sugeriu ao hacker, pediu ao hacker para fazer isso. Isso só não aconteceu porque um repórter da Veja, na época, hoje ele está no Estadão, ele fotografou o momento em que o hacker entrou no Palácio da Alvorada e foi tomar o café da manhã com o Bolsonaro. E aí eles ficaram sem como colocar isso em cena. Mas vocês já imaginam o risco que seria isso? Há um mês e pouco das eleições, o hacker de Araraquara, aquele que tinha desmoralizado a Lava Jato, ele recebe dinheiro, recebe recursos do Bolsonaro e da Carla Zambelli, principalmente, e a partir daí ele vai em praça pública dizer que a urna é fraudável. Imagina o incêndio que acesa há um mês das eleições. Então, tudo era planejado, ele sabia que o risco de perder era grande, para criar a confusão e justificar um golpe de Estado no Brasil. Então, nós livramos por pouco, mas foi importante, foi uma ação também muito rápida do presidente Lula, assim que foi feita a intervenção na Polícia Militar, que não agiu durante o processo. O responsável por ela era o secretário de Segurança, que era o ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres também está iniciado, fizeram o corpo mole para que houvesse a invasão dos três poderes. Mas o governo agiu rápido, houve a intervenção, eles foram expulsos da Praça dos Três Poderes, e depois o presidente Lula chama os governadores, deputados, o presidente do Congresso, e faz uma marcha de defesa da democracia. Com isso, nós conseguimos fazer com que o golpe passe importante. Então, tem sugestões também importantes que são feitas dentro do processo. O PL da fake news, nós sugerimos então que ele vá à votação no Congresso, seja aprovado, ele já foi aprovado o regime de urgência, e nós precisamos agora de entrar em discussão sobre fake news, que também foi peça que eles utilizaram muito durante esse processo de tentativa de golpe. E ainda utilizam, né deputado? O Alberto Quironi está aqui perguntando os dobramentos, então, está aí a resposta do deputado Rogério Correia, o Joãozinho está aqui dizendo que o senhor representa, o representa, te dá bom dia. Grande Rogério Correia, pré-candidato à Prefeitura de BH, né? E Beatriz Serqueira, grandes deputados de Minas Gerais. A Silvia Cátia está dizendo aqui, dizendo também que o senhor a representa. O pessoal está aqui vibrando com a sua atuação, e realmente foi muito importante, né? A atuação da bancada. Eu queria também saber, deputado, eu e o Brasil inteiro queremos saber, né? Em relação aos mentores, financiadores dos atos golpistas, o senhor achou que foi satisfatório o que o relatório apontou? Como é que a oposição que criou essa CPI, né? Que forçou a criação, como é que ela sai desse processo todo? A oposição saiu derrotada, evidente, né? Mas também a tese deles era muito esdruxa. Eu fiz uma brincadeira, que o senhor não deve fazer algum tipo de CPI que te prejudique. Foi o que eles fizeram, né? Mas também a tese deles era muito estranha. A tese deles, a responsabilidade disso foi do Lula. O relatório deles, o voto separado deles, é tão maluco que diz que o Lula seria responsável pela tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Na tese deles, haveria uma omissão do presidente Lula e do ministro Dino, e com esta omissão, proporcionou que eles ocupassem os três poderes. Mas eles são eles, né? Então eles ocupam os três poderes e dizem que o problema foi a omissão do presidente Lula. É uma tese muito frágil. Eu brinquei dizendo que CPI desse tipo não se faz, porque não se consegue mostrar que a cor do cavalo branco Napoleão é vermelho. O cavalo branco Napoleão jamais será vermelho. Ou seja, o que é culpa do Bolsonaro, o que eles tramaram para o golpe, não adianta tentar julgar a culpa no outro governo do presidente Lula, que tinha ganhado as eleições. Então, era uma tese muito esdrúxula. Então, acho que isso ficou completamente desmoralizado. Acho que a oposição sai derrotada, eles deram um tiro no pé. E acho que agora, principalmente, a continuidade do processo no Supremo e na Procuradoria Geral da República, e as provas que já existem na Polícia Federal, isso vai ser fatal para eles. Acho que vai ter muita punição. A pena que caberia ao Jair Bolsonaro, por ser o articulador, o principal mentor disso, e que trabalhou pelo golpe, nós somamos, no que ele foi indiciado, 29 anos de cadeia. Fora joias que ainda não entraram no cómputo disso, e a pandemia e o genocídio que foram apontados na outra CPI. Então, a situação de Jair Bolsonaro é grave. Talvez isso mostre o desespero deles durante todo o processo da Comissão Parlamentar Missa de Inquéria. E o senhor lembrou também da pandemia, o bolsonarismo tem essa tática de criar cortinas de fumaça. Então, durante a pandemia, as pessoas morrendo, eles falavam em outros assuntos, cloroquina, coisas que não importavam, acusando a China. Agora, durante o governo Lula, criando fake news durante a guerra da Ucrânia. Agora, com o Oriente Médio, durante a CPMI. Estão sempre criando, espalhando essa rede de fake news para desviar de um debate que eles não têm condição de participar, né, deputado? A economia melhorando, a comida mais barata, os programas sociais voltando e voltando melhores. Eu queria que o senhor comentasse essa rede de mentiras aí que espalha fake news, enquanto a gente está tentando, enquanto o presidente Lula tenta reerguer o Brasil. Mentiras e, às vezes, desviar a pauta, né? Então, eles gostam de desviar a pauta para aquilo que é polêmico na sociedade e divide o povo. Então, nós precisamos, no Brasil hoje, de um programa em que o Brasil se recupere, seja reconstruído, que a economia vá para frente, que a gente cresça, desenvolva e divide a renda, para melhorar a vida do povo. E a gente tem feito isso. O preço da carne, por exemplo, já vai baixar esse ano em quase 10%. É a maior baixa desde o plano real. Então, o compromisso que o presidente Lula fez em relação à alimentação do povo brasileiro está sendo cumprido. Na educação, a meta nossa é não ter nenhum jovem, nenhuma criança fora da escola de tempo integral. Nós precisamos cumprir essa meta em quatro anos de governo. É uma meta ousada, mas ela é possível e viável. Isso é fazer com que a gente tenha oportunidades e acesso à educação, que é fundamental para qualquer desenvolvimento do nosso país. O presidente Lula vai lançar, para que isso possa ocorrer, já no início de 2024, os programas Bolsa Escola e Poupança Escola. Ou seja, o jovem vai receber mensalmente a família para que ele permaneça na escola no tempo integral. E mais do que isso, recebe um recurso que fica guardado para quando ele terminar o ensino médio, ele poder ter esse recurso, esse dinheiro, até arrumar uma oportunidade de emprego e poder ir para a universidade. Então, eu acho que são programas que nós estamos colocando como compromisso do governo. Temos melhorado o SUS, a questão da agricultura familiar, os programas voltaram para a nossa área rural. O programa de aquisição de alimento melhorou muito a alimentação escolar. Então, a gente tem trabalhado com afinco para melhorar o Brasil. A economia também, já vamos poder comemorar ano que vem, talvez a décima ou nona maior economia do mundo. Então, há uma recuperação óbvia do país do ponto de vista econômico. No cenário internacional, o Lula é visto como quem pode fazer a paz no mundo, quem trabalha por isso. E aí eles querem mentir que o PT apoia atos terroristas, que o PT apoia a morte de crianças. Mentiras e mentiras são colocadas para desviar o assunto. Ou, às vezes, eles passam para pautas de costume que dividem o povo. Exatamente para que não se tenha um programa que o povo possa, unido, trabalhar por um Brasil melhor. Que eu acho que hoje é fundamental. Por isso, o slogan, né? União e reconstrução. E eles tentam o tempo inteiro trabalhar contra a União. Reconstrução nem se diz, porque eles destruíram o país nesses quatro anos de governo Bolsonaro. Então, você lembrou bem. Eu acho que há uma tentativa deles de estar sempre desviando o assunto. A própria CPMI, eles achavam isso, que chamaria atenção para isso, para que o governo, então, não governasse, os outros assuntos não fossem colocados. Nós resolvemos encarar eles, cutucar a onça com vara curta, e acabou que, nesse sentido, foi positivo para mostrar o que eles tentaram fazer para arrancar o direito de voto do povo brasileiro. Porque, no final, era isso. Era que o voto não valesse mais. Então, é bom que a população fique atenta também à defesa da democracia. Com certeza que o José Walter Damasceno, diz, Vossa Excelência, fez um excelente trabalho, bravo, parabéns. Tem aqui muitas parabenizações. Aqui, a Maria Célia Bastos, falando sem perguntas, somente parabenizar pelo belo trabalho que vem fazendo na Câmara, um grande deputado e sempre coeso em atitudes e falas. Joana Dark, do Espírito Santo Perim, também te parabenizando pelo seu belíssimo trabalho em prol do Estado Democrático, de Direito e da Verdade. Então, pessoal, aqui deixando o carinho. Jorge Luiz Gonçalves, também te dá bom dia. Parabéns pelos trabalhos na CPMI. Seu orgulho para a nossa democracia. Um abraço. Fique com Deus. Antônia Aparecida também. Acho que o senador, deputado, gente, Rogério, deu uma peça importante para o Brasil. Continue sempre com a sua diligência. Seu trabalho tem ajudado muito os brasileiros. Está aqui o reconhecimento também do público do Jornal PT Brasil. Eu agradeço muito a sua presença aqui mais uma vez com a gente. Deputado, venha sempre, sempre que quiser. Essa casa é sua. Obrigado, Amanda. Agradecer o nosso público e dizer que estamos firmes, viu? O governo do presidente Lula tem um programa muito importante para o Brasil e nós precisamos movimentá-lo. As universidades também, nós voltamos com muitos dos recursos que tinham sido retirados. Ontem foi aprovado o parecer do deputado Patruzan Ananis, da Comissão de Educação, acabando com a lista tríplice para a escolha de reitor. Então, não ter democracia direta, escolheu, é esse que o Lula vai indicar. Então, avanços têm sido constantes também dentro do nosso governo. Nós precisamos falar dele, falar também dos avanços obtidos e de como foi importante garantir a democracia. Já imaginaram se o golpe tivesse dado certo? O Brasil hoje seria um país do atraso, um país aniquilado internacionalmente, desmoralizado, um párea internacional. Pelo contrário, hoje a gente é muito bem visto e o Brasil voltou a ser uma referência positiva no mundo. Então, o presidente Lula está de parabéns. E nós, do Partido dos Trabalhadores, e nossos aliados, estamos firmes na luta. A gente conversa agora com o secretário nacional de comunicação do PT e deputado federal pelo PT de São Paulo, Gilmar Tato. Bom dia, deputado. Bom dia, prazer estar aqui. Já me credencei. A conferência está começando hoje. Vamos ter um ato com o Lula à noite. E amanhã muitos debates. Então, está sendo um sucesso. Pela quantidade de pessoas que tem nesse horário, nesse momento, é porque já está, o sucesso está dado de público. E amanhã você apresenta uma mesa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tema da mesa para os pré-candidatos. Não, amanhã nós temos várias, várias mesas, vários debates, ministros participando, lideranças do movimento social e tal. E tem um debate que, para mim, é muito caro e a gente conseguiu, aos poucos, nós estamos conseguindo introduzir no PT, no governo, no parlamento, que é o debate sobre a tarifa zero. A importância da tarifa zero, das pessoas terem o direito de ir e vir e de implantar no Brasil todo a tarifa zero. Nós já temos 89 cidades que implantou a tarifa zero. Ela é universal, é para todos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós vamos fazer uma mesa específica sobre isso. O Coacuá, que foi o prefeito de Maricá, que lá tem a tarifa zero na administração do PT, que foi implantado, o pessoal fala, não, mas Maricá é fácil implantar a tarifa zero, porque tem o Reuters. O que eles não falam e que não sabem é que Maricá a tarifa zero foi implantada três anos antes da chegada do Reuters. Então, a conta fecha. Eu tenho feito esse debate no Brasil inteiro. ter uma frente parlamentar da tarifa zero de deputados. E amanhã vai ser a oportunidade do PT fazer esse debate junto com os pré-candidatos a vereadores, a prefeitos. E eu convido todo mundo a participar e prestigiar esta mesa. É evidente, vai ter a mesa da Iglesi com a Haddad. Vai ter uma mesa, uma que eu vou coordenar, que é da Iglesi com o Paulo Pimenta, o nosso ministro da Educação, da Comunicação. Então, em outras mesas, mas, evidentemente, o ponto alto dessa conferência é a participação do presidente Lula, hoje à noite, que vai dar um recado para toda a militância, para todos os pré-candidatos. Secretário, queria que a gente falasse também um pouquinho sobre a importância de antecipar essa conferência um ano antes do pleito de 2024, tanto para o Partido dos Trabalhadores, para fortalecer nossas candidaturas, quanto pela defesa também da democracia. Nós falamos, precisamos encerrar o ano com chave de ouro. Então, nós temos a reunião do Diretório Nacional, que vamos fazer um balanço desse ano do governo Lula, que teve muitas entregas, outras precisam ser feitas, precisa fazer alguns ajustes para organizar o governo no ano que vem, enfim, nos próximos três anos. E, ao mesmo tempo, por que não chamar todos os pré-candidatos a prefeitos e a vereadores antes de terminar o ano com a presença do Lula e para entrar no ano 2024 já com a máquina azeitada. Porque, veja, aí você entra em janeiro, que é um mês morto, muitas pessoas saem de férias. Aí, logo em seguida, você tem o carnaval. Então, em tese, a retomada poderia ser em março. Em março, você já tem que começar a discutir o programa de governo. Em março, começar a discutir as alianças, efetivamente e tal. E nós queremos antecipar esse calendário para que dê a linha política do que nós queremos. Nós queremos, efetivamente, eleger o maior número de prefeitos e vereadores do PT ou, se não, dos nossos partidos aliados, históricos, ou não, de pessoas que estão junto com o nosso projeto de mudança de país, junto com o Lula, pensando, inclusive, em 2026, na reeleição do presidente Lula. Entendeu? Então, isso exige para o Brasil muito grande, muitos municípios, exige um planejamento. O GTN nacional está acompanhando as principais cidades, principalmente as capitais, onde tem mais de 200 mil eleitores. Mas o Brasil não é só isso. No Brasil, você tem municípios estratégicos importantes que nós precisamos cuidar. Então, é para dar uma chacoalhada, chacoalhada no PT, uma animação no nosso dirigente, nos nossos pré-candidatos, por isso dessa conferência. E aí, a gente encerra o ano, faz o balanço, e o ano que vem já começa o ano embalado, rumo à eleição no mês de outubro. Só para finalizar, como não pode deixar de ter aqui, a sua expectativa para as eleições no estado de São Paulo, um estado muito importante, muito estratégico, né? Para fortalecer também e dar sustentação ao governo do presidente Lula. Olha, nós vamos melhorar, evidentemente, porque 2020 foi muito difícil a situação do PT no estado de São Paulo. Mas, se você pegar na eleição passada, o Haddad conseguiu para o segundo turno, o Lula ganhou, o Haddad e o Lula, eles ganharam nos grandes centros, na região metropolitana de São Paulo. Na capital, o PT tomou a decisão de não ter candidato próprio, nós vamos apoiar o Boulos. E os candidatos, os pré-candidatos estão se posicionando. Nós vamos ter várias cidades importantes, estratégias, nós vamos ter candidatura própria do PT, como o Guarulhos, com o nosso deputado Alencar. Nós vamos ter em Campinas, que também com o Pedro Torinho, que nós vamos ter candidato. Na Baixada, com a Telma, lá na região de São José dos Campos, nós vamos ter também o nosso candidato, o Wagner Balheiro. Isso nas principais cidades, Osasco e Mídio. Então, a gente está formando um time do PT nas principais cidades no estado de São Paulo. E a expectativa é que a gente saia bastante vitoroso, que possamos eleger, além da reeleição dos nossos, prefeitos, mas também aumentar no executivo de prefeitos e aumentar também bastante o número de vereadores do estado de São Paulo, que para fortalecer o partido também, não só nas grandes ciências, mas também no interior. Tá bom? Forte abraço. Obrigada, obrigada, secretário. Um abraço, forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto